E puxamos todos sentidos aqui na Casa de Deus, como o nosso dia hoje é acolhido na Casa de Deus como Filho e Pai Misericordioso. A Igreja, ela nos ensina a rezar pelos mortos, quando diz que a vida não é tirada, mas a vida é transformada. Paulo, o apóstolo de São Paulo de Pai Misericordioso, sabíamos que aquele que ressuscitou